Completou nesse domingo um ano da morte do motoboy Kelton Marques. Ele morreu ao ser atingido por um carro em altíssima velocidade ali no retão de Manaíra. O acusado é o Juan Macario, o Ferreira Oliveira, conhecido por Juan Macario. Ele só foi preso, gente, no final de julho desse ano. Ontem, a família e os amigos fizeram um culto em homenagem a Kelton e a esposa dele falou sobre a data. Um ano muito difícil, os dias desde aquele 11 de setembro de 2021, que nós não temos felicidade, não somos felizes, mas viemos buscando sempre justiça para que o assassino do meu marido fosse preso e, graças a Deus, ele está preso, está atrás das grades e Deus sempre na nossa vida nos fortalecendo, que é graças a ele que nós estamos até hoje de pé. Então, a gente agradece à imprensa por estar sempre nos acompanhando todo esse ano. Um ano muito difícil, muito doloroso para mim e para toda a família, que foi uma perda muito grande. Meu marido era um homem maravilhoso, um pai também e marido. Então, é muito difícil, muito doloroso. Uma tragédia, uma grande tragédia, uma grande tragédia, causou uma grande comoção em todo o estado da Paraíba e a gente vai acompanhar esse caso de perto. Tudo bem que ele está preso agora, menos mal, mas ele precisa ser julgado, condenado, o quanto antes. Já tem um ano, fez um ano, ontem, dia 11, e a gente vai acompanhar esse caso. Ainda falando sobre isso, que tem chamado muita atenção desde o momento do crime, desde o que aconteceu, a expectativa da família do Kelton agora é a realização da primeira audiência de instrução desse caso, que foi remarcada para novembro. A reportagem é de Vanessa Brás. 11 de setembro de 2021. A data ficou marcada na memória da população com a cena trágica do acidente que tirou a vida do motoboy Kelton Marques. A colisão aconteceu exatamente neste cruzamento com a avenida Flávio Ribeiro Coutinho. Kelton Marques retornava para casa depois de um dia inteiro de trabalho, mas foi fatalmente atingido por um veículo que vinha a 163 quilômetros por hora. Juan Ferreira, conhecido como Juan Macario, deixou o local sem prestar nenhum tipo de socorro e permaneceu foragido por dez meses. Durante todo esse tempo, a família clamava por justiça, ao mesmo tempo que tentava administrar a dor e saudade deixada por Kelton. Ele era um cara o seguinte, que era dele me dar conselho, entendeu? Não era eu dar conselho a ele. Era tudo centralizado em cima dele. Então, tem sido muito difícil, sabe? Muito, muito difícil. Quem conhecia Kelton sabia que... Ele sempre foi aquele cara que nunca conhecia, mas a primeira vez que ele vinha falar com você, ele já vinha com um sorriso na cara. Ele era um cara muito do bem, sabe? E tá aí, é muito difícil, sabe? Eu não sei dizer o tanto, a imensidão que é a falta dele, porque é muito difícil. No dia 29 de julho, a esperança por justiça ressurgiu quando Juan Macario se entregou à polícia, no município de Catolé do Rocha, e foi preso. A audiência de instrução, marcada para 1º de setembro, precisou ser adiada para 24 de novembro. Desta vez, ela será de maneira presencial em João Pessoa. Nós estamos aguardando ansiosamente a oportunidade de poder perguntar a Juan sobre os fatos acontecidos. Qual a explicação dele de ter desenvolvido aquela velocidade, aquela alta velocidade, de ter fugido do local, de ter causado a morte de um pai de família. Qual o sentimento dele, qual a justificativa que ele trará para pedir a absolvição perante o tribunal do júri. Porque nós acreditamos que ele vai ser enviado para julgamento perante o tribunal do júri, porque cometeu um crime com dolo eventual. A audiência também é bastante aguardada pelo pai de Kelton, que gostaria de ficar cara a cara com o responsável pela morte do filho. Eu espero muito ficar cara a cara com o Juan para perguntar para ele porque ele foi tão covarde, sabe? Porque quando ele dirigiu e desenvolveu aquela velocidade dentro de uma cidade, dentro de uma via de 50 quilômetros, ele assumiu o risco de matar qualquer uma pessoa. Infelizmente ele matou o meu filho, mas ele não teve a obridade nem de olhar se a pessoa estava vivo, se o meu filho estava vivo para pedir, chamar um SAMU, chamar um bombeiro, chamar um socorro, está entendendo como é que é? Não, ele simplesmente desceu do carro dele, pegou os pertences e saiu na carreira, foi embora, entendeu? Ele foi muito covarde, sabe? Eu quero ficar, eu quero ficar cara a cara com o Juan para eu olhar nos olhos dele e perguntar por que ele foi tão covarde. Covarde, covarde, covarde quando pegou o carro e andou a 160 quilômetros por hora, num cruzamento, o motoboy, ele só atravessou a rua porque estava aberto o sinal para ele. Você viu, quando você vê a imagem do carro, o sinal está fechado para o motorista. O Romacário está completamente errado, por mais que a gente entende a dor dessa família, a gente entende que era um trabalhador, 4 horas da manhã, ele já estava voltando para casa, já tinha cumprido a sua obrigação e naquele momento ele estava ali cumprindo as leis, ele estava atravessando a rua justamente porque o sinal estava aberto para ele. Aí você fala assim, ah, motoboy, experiente, ele viu tudo. Mas na velocidade em que o Romacário estava vindo, não tinha como desviar, não tinha como nem prever que ele ia passar por aquele trajeto tão rápido. Quando a gente atravessa a rua, eu sou motociclista, quando a gente atravessa a rua, a gente não tem a noção da velocidade do carro que está vindo. E ele vem em altíssima velocidade, quando você faz isso, você assume todo e qualquer risco numa via pública, no retão ali de Manaeira, todo mundo sabe que ali tem que andar devagar. Tanto que depois desse acidente, colocaram inclusive um radar de velocidade ali naquele trecho. Pelo que foi tarde demais, foi depois da gente ter perdido o Kelton. A gente está do lado da família, acompanhando tudo isso, buscando justiça, a gente está de olho nesse caso. Nós não vamos sossegar. Nós vamos trazer todas as informações, porque a gente quer justiça nesse caso. Em nome não só dos motoboys, de todos os motociclistas, todos aqueles que trabalham, que fazem a sua parte, que sustentam as suas famílias com dignidade e com trabalho. Aí vem um vagabundo desse, com 160 km por hora, inconsequente, assume todos os riscos e vai pagar. E a gente vai trazer tudo para você aqui no Povo na TV. Gente, mais um assunto, vem cá. Enterrado no cemitério do Cristo Redentor, o corpo...